Olá pessoal da rede APTV93FM Como vocês estão vendo aqui pessoal De vez em quando eu faço uns vídeos com a minha culinária Fazendo uma carne de sol Hoje é a carne de sol Esses dias eu fiz um vídeo com o Youtube Mostrando para vocês como manipular uma traíra E hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma carne de sol Caseira Você pega o sal fininho E coloca na carne Uma chão de fora Essa aqui por exemplo é uma chão de fora com gordura Aí você joga o sal assim E assim está vendo E aí você começa a esfregar a sua mão Levemente na carne Olha para vocês verem Aí o sal começa a entrar O segredo de fazer uma carne de sol E ela não ficar com muito sal E você fritar ela Comer ela fritinha Ou com mandioca Você pode pôr pouco sal Não precisa se encher ela de sal Carne de sol caseira Está aqui O segredo é queimar Passar a mão nela Com carinho Com prazer De fazer a carne de sol Aí ela vai ficar saborosa Porque aquilo que você faz com prazer Fica muito bom Olha para vocês verem Carne de sol caseira Que eu aprendi em salto da divisa Ok? Pessoal do canal do APTV Pode curtir e comentar Se vocês gostaram do vídeo Ensinando como fazer uma carne de sol Caseira Ok? Olha para vocês verem Ó Está vendo? Pode comprar a carne de sol Ou pode comprar a carne E fazer A carne de sol em casa mesmo Olha aí Olha para vocês verem Você vira para cá ela E É um salzinho Ok? Olha aí Ó Carne de sol Caseira Ok? Um abraço Alessandro de Souza Para a rede APTV Carne de sol caseira Um abraço Ok? 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 Obrigado.